E aí, será que hoje vai rolar um videozinho de pedal, Demi? Vai, eu já. Naquele dia o negócio pegou, não foi? Foi, mas foi o tempo que atrapalhou. Mas foi o tempo que atrapalhou? Não, não foi o tempo. Foi tudo imprevisto, né, cara? O pneu furou, eu coloquei uma ferramenta e eu novamente não furou, tá vendo? Tá, tá. Meu Deus, meu Deus, pegando a mão. Tá bom, é isso aí. Então vamos lá, já já a gente volta. Valeu. É, Demi, a gente passou a trilhazinha ali e não filmei. É. Perdeu a melhor parte do bolho. De lascável, véi. A fatia mais gostosa do bolho. Quer voltar pra gente filmar, descendo? O horário, eu tô sem farol. No outro dia a gente passa. Eu gostei de fazer desafio mesmo. É, pessoal, infelizmente, eu vacilei na empolgação de subir a trilha, não liguei a câmera. Melhor, melhor pedacinho da trilha é essa machinha aí. É. Mas a gente pode fazer um no areal. Ah, é. Fazer uma tomadazinha. É. É isso aí. Valeu. Até a próxima tomada. É isso aí. Bora. Bora pro areal. Bora, bora. A demícia aí na frente. Bora. Tá perigoso, viu, Demi? Tá perigoso, viu, Demi? Olha os tocos. É, cuidado com a madeira. O que é ruim de vir atrás é que a sua bike tá jogando. É. Vai que descendo. Tem que avisar que às vezes é um doido aí. É. A pedra bateu no meu pé, você acredita, velho? A pedra subiu. Está aqui. A pedra bateu no meu pé, você acredita, velho? A pedra subiu. Não vê mais, não. Oi? Eu não vê mais, não. Aqui é a pedra dos iniciados. Tá na cabeça. Tá na cabeça. TTT-TTT. Tá na cabeça. TTT-TAA. TTT-TTT. TTT, TTT-TTT. 3x5. TTT-TTT. TTTCH-TTT, TTT-TTT. TTT-TTT-TTT, TTT-TTT-TTT. TTT-TTT. A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa O problema é que eu não sei quantos dias lhe está a vontade São quantos dias? Vão para a segunda tarde, são três dias Vai contar de amanhã? É, terça passado, sábado, domingo, sábado Agora eu não vou fazer nada, eu vou levar o pão, deixar lá e ficar lá com medo É E voltar tudo aqui É que essa discussão aqui não vai muito também não Pegou a... Pegou a ferramenta dois pontos Vai me dar trezentos e sobra nem certo Oito por litro e quase cinco por litro em diesel Tem combustível, né? É diesel, né? É Vai lá botar a... Ou botar a seis cento caindo Já se põe o vídeo, olha Rapaz, ele não tá... não é só isso não, viu Demi? Não, rapaz, ele não tá... tá... Não, eu tô falando, ele não tá ganhando só isso aí não Não, diga assim O ônibus, pai Não, eu tô falando, o cara A viagem Ele não tá recebendo só dois mil não Ah, foi dois pontos pra viagem Aí que conta Tá... tá... Já fica com a viagem Faz cinco litros? Faz cinco Cinco quilômetros por um litro? Não, é cinco por um Pois é... Cinco quilômetros por um litro, não é isso? É São quantos quilômetros? Três... Seiscentos, pai, o ônibus Trezentos... Trezentos litros Pois é, trezentos... Veio cinco quilômetros Que dinheiro tá quanto aí? Três mil dólares? Por isso que eu tô lhe dizendo Que não é dois mil, velho Você tem bolso, velho É Rapaz, o cara não segura não, velho É É À, Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo, valeu.